E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Galera, foi confirmado os dois últimos personagens do elenco do Phantom Breaker Omnia. Tales of Arise recebe uma animação promocional pelo estúdio Photable, que é o mesmo do jogo base. Além também da Bandai disponibilizar uma galeria gratuita, contando com artes dele e de toda a série Tales of. E por último, vamos falar das vendas da Quai Tecmo. Divulgaram os números de Blue Reflection Second Light, Dynasty Warriors 9 Empires e o Fatal Frame Maiden of Blackwater. Mas, indo por partes, é claro, o Phantom Breaker Omnia, aquele jogo de luta 2D da Rocket Panda Games, confirma dois personagens, a Art Factor e a Maestra. Se trata, lembrando, de um remaster de uma série inédita no ocidente, já que lá no Japão tinha duas versões. Essa aqui seria uma terceira, só que ela até extrapolou o conceito original. Então, eles adiaram o jogo para agregar mais conteúdo, e essas duas são a novidade do hoster, porque o jogo anterior tinha 18, então agora a gente vai ter no total 20 personagens. De qualquer forma, a empresa também aproveitou para revelar a nova música, que é My Heartbeat For You, ou Uma Batida de Coração Pra Você em Português. Ela é composta pelo Epsilon Zero, com vocais da Christina V, que é a dubladora da Waka em inglês. Ela também é uma personagem jogável, e por esse jogo ter o áudio duplo, também há uma variação da mesma música, só que em japonês, que eu imagino que eles devem inserir no jogo, e dependendo de qual áudio você for jogar, você vai ver uma música diferente. Claro que não ficou confirmado 100% se isso vai estar no jogo ou não, a música em si pode ser algo apenas licenciado por um trailer, mas a gente sabe que a abertura do jogo, que é claro que ela vai estar lá, é da Ei Aoi, que é uma cantora japonesa. Isso já estava confirmado antes, então seria um segundo licenciamento, pedindo para fazer uma música específica para o jogo. Inclusive, essa banda, o Epsilon Zero, fez versões de Lofi das faixas do Phantom Breaker, incluindo o Gate of Steiner, da Maxi Curissu, do Steins Gate. Sim, ela é jogável nesse jogo também, então tem um crossover com essa série da Mages, até porque a empresa está participando na produção do Phantom Breaker, então eles acabam licenciando essa personagem facilmente. Então, apesar de ser uma música nova, eles têm essa experiência com remix e até uma versão do Forces do Berserk, né, que eu não sei se ela foi usada em algum material oficial ou é apenas uma versão que eles fizeram para distribuir em álbum, mas é uma das mais legais que eu já ouvi dessa música, que é um clássico da série, ela tem muitas reinterpretações no YouTube e vem lá daquele anime original, na versão de 90 e pouco e não a CGI lançada em 2016, que, enfim, ela faz um grande serviço à obra, né. O Berserk é um negócio que é muito recomendado ler o mangá, mas dá para ler o mangá ouvindo essas músicas que são bem legais, então quem quiser ouvir, eu vou deixar na descrição. Mas sobre as personagens, a Artifactor é descrita como uma arquiteta cósmica que vem de uma raça similar aos deuses, chamadas de Reverence, e ela é uma das criadoras do universo, possuindo várias armas místicas de grande poder. Então o moveset dela é baseado nisso, só que na lore do jogo são ferramentas que ela usa para construir a realidade na forma que nós conhecemos, então é um personagem de capacidades cósmicas mesmo. Inclusive, há mais de um criador para o mundo de Phantom Breaker, só que a Artifactor é a única que é conhecida, então a identidade dos demais acaba não sendo apresentada na obra. O gameplay dela é bem voltado para a média e longa distância, então tem muita cara que ela vai ser um zoner no jogo, conseguindo até cancelar alguns ataques do oponente no meio do combo. Não está me parecendo um counter, embora haja uma possibilidade de ser, mas sim algo que você pode usar numa brecha para atacar novamente, e pelo que eu vejo ela tem uma versatilidade grande até para uma zoner, contando com a opção de se aproximar rápido usando um escudo, né, que normalmente eles vão colocar nisso em personagens que precisam estar perto dos outros para atacar, que é muito aquela galera que luta em curta distância. Um zoner não precisa tanto disso, mas mesmo assim ela tem. Claro que a questão do balanceamento vai depender do que eles vão fazer no jogo e toda a cadência de gameplay, como eu nunca joguei Phantom Breaker por motivos óbvios, né, os demais não vieram para cá, eu estou curioso para ver como eles vão contornar isso, porque há um cuidado nessa versão de estabelecer um novo balanceamento, em virtude do que foi aprimorado no feedback dos anteriores, e também dessas novas personagens. Não dava para você usar o que estava estabelecido antes. E a história da maestra fala que a personagem morava no artefato que a Mikoto possuía, só que como ela tinha um desejo de não lutar, né, parece que ela era bem pacifista, isso fez com que ela se manifestasse como um ser vivo, o que faz com que ela tenha uma própria personalidade, que é desajeitada, ingênua, fora da batalha, mas quando ela entra numa luta, principalmente envolvendo a Mikoto, onde ela ganha uma bravura para lutar com o intuito de proteger o seu amor, então não está claro se é uma amizade mesmo muito forte, ou se é um interesse amoroso de fato. Ele vai ter um modo história, inclusive, mas o que a gente sabe é que ele aborda o do primeiro e o segundo jogo, sem você precisar ter jogado eles, então é praticamente modo história na íntegra aqui. Já vi alguns comentários que teriam modo história próprio também, então seriam três, mas nada oficial pela própria publicadora, então recomendo esperar. Inclusive, tem mais detalhes sobre o conceito geral do jogo em um vídeo separado, então vai ter um card aí. Mas sobre o gameplay da maestra, ela usa uma espada média, me lembrou um pouco a S do Blast Blue, a forma que ela vai atacar o personagem, sempre como se ela batesse com a espada por cima, de baixo para cima, né? É um tipo de movimentação um pouco difícil de explicar, mas para quem jogou esse game Dark System Works, acho que as similaridades ficam até evidentes. Ela também usa uma roupa de maid, e possui golpes elétricos, com algumas opções de projétil. Vai ter desde esferas especiais, até alguns rastros de ataque, como se ela dispersasse uma espadada. Só o que eu achei caído, é que essas orbs parecem a que a Artifactor usa, mas vai ver uma mecânica geral, até porque o jogo vai ter uns tipos por personagem, então se for o caso, é bem justificável, é claro, né? O resto do moveset, eu achei que ele tem uma diferença legal, principalmente no caso da personagem que eu comentei anteriormente. Espero que seja um bom jogo, estou na expectativa desde que eles anunciaram, e também estou ouço para o sucesso, né? Caso apresente qualidade, até porque eles vão competir com o Persona 4 Arena Ultimax, o remaster que sai em março, eles acabaram escapando da janela do The King of Fighters XV, que de longe é o jogo de luta mais popular entre os três, mas ainda assim vai ter essa concorrência, que é bem direta, por serem jogos baseados em sprite, então espero que eles consigam todos coexistir. E agora sobre Tales of Arise, o action RPG da Bandai Namco, foi divulgado uma nova animação feita pelo estúdio Photobo, que trabalhou em várias cenas do jogo base, só que todo o conteúdo do trailer é inédito, então não há qualquer tipo de reciclagem aqui. Imagino que é uma coisa para tentar promover o jogo, para quem não jogou, ou até para quem jogou relembrar de algumas coisas, mas é uma apresentação bem introdutória do universo, porque ela fala do conflito entre os planetas de Dana e Irena, que é o plot central, mostra algum dos bosses que o jogador vai enfrentar, inclusive uma das Lordes e o personagem encapuzado misterioso, os dois têm uma boa participação no jogo, e essa Lorde que eles trouxeram aqui, tem uma baita cena também, não acho que ela chegue a ter um desenvolvimento super consistente, uma personagem memorável, mas quando é para impactar o jogador, eles conseguem principalmente com ela. E até teve direito a uma referência à arte de capa do jogo, que eu achei fantástica, também usada em alguns materiais promocionais, e um pequeno spoiler ali que eles dão, do Alphen e da Shione. São visuais que no material promocional original, eles não tinham mostrado de maneira nenhuma, é uma coisa que acontece na metade do jogo, então não vou contextualizar aqui, só que é curioso que eles jogaram isso para a galera, porque, claro, não entrega muita coisa do plot do jogo, mas a quantidade de informação que a banda escondeu, até as primeiras horas, é um negócio impressionante, tá? Então eu tomo muito cuidado para não entregar plots para vocês aqui. E, claro, a qualidade da animação está fantástica, né? Misturando 2D feito à mão, com detalhes 3D que são muito bem empregados. Eu queria que isso fosse adicionado no jogo de alguma maneira, mas eu acho que vai ficar apenas no YouTube. E junto a essa divulgação, eles também lançaram um aplicativo de galeria da série Tales of, para a Playstation e Xbox, e infelizmente não veio para a PC, embora o jogo também esteja disponível lá, e é possível baixar isso gratuitamente, dando acesso a várias artes e materiais promocionais. Só no Playstation, que é um pouco estranho, porque no 5, por exemplo, você tem que pegar a versão do jogo baseado na demo, então você coloca a demo para baixar, e troca a versão para fazer o download desse arquivo separado. Não sei se é uma questão de indexação da loja, que pode se resolver depois, mas está um pouco truncado, e no PS4 eu nem faço ideia de como puxar. Mas eu consegui acessar o app, e dá para ver que há duas categorias. Era o Tales of Arise, com ilustrações, vídeos promocionais e imagens do jogo, e uma que é dedicada à franquia como um todo. Então você tem todos os jogos disponibilizados, com pelo menos algumas imagens para ver, e ainda descrições. É legal que dá para dar zoom, dá para ficar brincando um pouquinho, e ficar tocando algumas músicas no fundo. Esse é um tipo de extra que facilmente eles colocariam em uma edição deluxe, assim como a Kuei Tecmo faz, porque a quantidade de coisa que tem aqui, lembra um pouco aquele material físico das edições de colecionador, que não costuma ser a mesma coisa que você vai comprar no Artbook completo, mas ele dá pelo menos uma prévia daquilo que já é um conteúdo razoável, né? Então eu achei legal que a Bandai jogou isso para a galera de graça, também está em português brasileiro, como vocês devem reparar aí, e eu acho até que se a Bandai não tivesse localizado no Brasil, a gente não teria algumas reclamações da comunidade sobre isso, né? Nada muito forte, só que é uma baita tensão que eles fizeram aqui, eu não estava esperando encontrar o negócio em português brasileiro. Claro, o Arise é, a empresa dá um suporte grande para o Brasil, mas ainda assim é um extra bem específico, né? É legal que eles deram essa moral para a gente. Mas continuando, também saiu o relatório fiscal da Kuei Tecmo, revelando vendas para três jogos. O Blue Reflection Second Light, lançado para PS4, Switch e PC, vendeu 120 mil cópias desde outubro, e aqui vale a gente especificar que esse é o mês do lançamento japonês, enquanto a versão ocidental chegou em novembro. Então tem algumas variações aqui de dias, até a gente ter esse jogo ao redor do mundo, mas o que está contando nesse caso, são as vendas globais. O Dynasty Warriors 9 Empires vendeu 150 mil apenas no Japão e na Ásia, ele ainda vai sair para cá, agora em fevereiro inclusive, em versões de PS5, Series, PS4, Xbox One, Switch e PC, então ele abrangia muito mais público, né? E já é uma série bem consolidada no Japão, né? Dynasty é lendário por parte da Koei, e Fatal Frame Made of Blackwater vendeu 340 mil ao redor do mundo desde outubro, ele já teve um lançamento praticamente simultâneo. São as mesmas plataformas do Dynasty, então você alcança muita gente também, e pelo visto parece ser um marco bom, né? Porque é um remasterizado, às vezes o negócio vai pior, vide o caso lá do Unimusha da Capcom, que ele até definiria os futuros jogos. O Fatal Frame teve esse papo de que, caso fosse bem, a gente poderia ver mais produtos da franquia, depois ele foi negado, né? Algo parecido rolou, com o Ninja Gaiden Master Collection, mas eu acho que isso pode ser um sinal verde que a franquia continuará recebendo investimentos. O Dynasty é um caso que a gente tem que esperar para ter as vendas globais, acho que ainda não faz sentido avaliar ou não as vendas que ele fez, e o Blue Reflection Second Light já é o caso mais delicado, porque não aparenta ser vendas ruins, mas dependendo do que eles queriam, pode estar um pouco satisfatório de não ter batido essas 200 mil, já tendo lançamento global para dar uma ajudada. Mas eu imagino que caso a Koei divulgue isso com entusiasmo, como eles costumam fazer, é provável que tenha se pagado para pelo menos a gente ter mais um jogo para console da série, lembrando que ela faz parte de um cross-media, né? Então, você tem esse RPG de turno, tem um jogo lá de 2017 que segue um estilo parecido, também é feito pela mesma produtora que é a Gust, de Atelier e de Fairytale, mas há um anime agora que foi lançado, né? Mais de 20 episódios, e também vão disponibilizar um jogo de mobile e PC que é o Sun, feito por uma outra empresa, então é uma coisa em parceria, nem é a Koei que vai divulgar, então pode ser que com esse produto chegando, eles consigam dar uma impulsionada para o jogo, e eu não acho que é só a Koei que está bancando tudo isso, deve ter um envolvimento de projeto dessa outra empresa, né? Então, vamos esperar, mas eu torço para o sucesso dele, até porque é uma série que eu gosto bastante, apesar do primeiro ser muito problemático, mas eu acho que o segundo consegue refinar muito bem, praticamente, todas as ideias de gameplay. Tanto ele como o Fatal Frame tem review aqui no canal, então quem não viu, é só clicar no card para saber mais. No mais é isso, muito obrigado, se você não está inscrito na hashtag, se inscreve, e se possível, dá uma olhada nos links da Amazon Brasil, e dá a paninha na descrição, comprando mangá, jogo, ou qualquer produto, você me ajuda demais a continuar cobrindo jogos orientais e títulos de anime aqui no YouTube. Grande abraço e até mais. Falou.